e iniciar a gravação, pronto. Então, vamos aqui apresentar... Estou direto do campo aqui. Ok. Dá pra todo mundo ver, né? Então, boa noite a todos, boa noite a todos. A gente vai... Tem muito assunto aqui no Pico do Labirando, então a gente vai começando enquanto o pessoal chega e outras pessoas. E assim, hoje eu vou fazer uma introdução ao Pico do Labirando, mas assim, é uma introdução meio que do meu jeito. Não vai ser uma introdução muito concatenada, não. Ela vai ser meio aleatória em alguns pontos, né? Porque eu tentei trazer a dimensão histórica com a dimensão filosófica também do problema que ele está tratando. E aí eu coloquei o título assim, é Filosofia da Magia em Pico do Labirando. Porque Filosofia da Magia, obviamente, é o percurso que a gente está fazendo, né? De pensar a magia, pensar o que os filósofos falaram sobre a magia e a magia no sentido do filosofo, né? Bom, então, aqui nessa introdução, eu vou falar um pouquinho do contexto histórico do Renascimento. O concílio de Basileio Ferraro, não vou falar muito, eu vou só basicamente citar isso aí, porque é um evento histórico muito importante para entender o Pico do Labirando. e alguns personagens, né? Como o Gêmeo de Platão, vou falar um pouco sobre ele. O Nicolás de Cusa não vai dar para falar muito, né? E o Fittino um pouco. E o Orrões Alemano não vai dar para falar muito, talvez, porque eu acabei não chegando nele. Mas assim, vamos começar pelo começo, né? Quem é o Pico do Labirando? É esse rapazinho aqui do meio, aqui da camisa verde. Eu acho que é esse, né? Pela imagem. E o que que acontece? Ele é um filósofo ali do século XV, então, do Quatro Centos, como diz ali a... Como eu fico lendo na dissertação, eu falo muito essa coisa do Quatro Centos ali da década. E aí, o que que acontece? Ele é um filósofo do Renascimento, ele está naquela coisa ali do final da Idade Média para o começo, né? Ali do Renascimento e do que depois vai ser a Modernidade. Ele nasceu no filme de Abastada, né? Ele teve uma excelente educação. Ele era meio que muito precoce, muito genial. Morreu com 30 anos, né? Depois se descobriu que morreu envenenado. Foi bem depois que descobriu isso. E ele é um filósofo, né? Que vai tentar uma síntese entre diversas tradições, como a gente vai ver. Entre tradição grega, entre tradição hebreia, entre tradição islâmica. Uma série de tradições, né? Porque é engraçado isso, né? Toda vida que o esoterismo surge com força na cultura é sempre um momento de globalização, né? Então, por exemplo, é sempre um momento de encontro entre culturas, aí surge essa percepção esotérica, ou seja, essa percepção transreligiosa, né? Ou seja, encontrar esse fundo comum entre as diversas tradições. Só que essa questão de encontrar essa concordância universal, ela tem algumas questões. Porque, claro, o Pico de la Mirandola está sobre o paradigma do cristianismo. Então, eu vou começar trazendo um pouco do paradigma cristão. Porque a gente veio do Jâmbrico, né? A gente estava no paradigma pagão. O paradigma cristão muda um pouco como as coisas vão... os problemas vão ser colocados. E eu vou fazer uma breve introdução à questão do paradigma cristão no Pico de la Mirandola. Então, o Pico de la Mirandola está nesse paradigma cristão. Ele está ali em Ferrara. A gente vai falar um pouco sobre esse contexto histórico ali, de como foi que, de repente, a galera começou a estudar Platão fortemente ali na Ferrara. A gente vai ver isso. E o Pico de la Mirandola, ele está dentro dessa questão de reformar o cristianismo, não mais naquela intelectualidade tomista das universidades, né? Porque a gente sabe que na Baixa Idade Média houve muito um incremento das universidades, o aparecimento dessa figura chamada intelectual, né? Não é tão que o Nicolau de Cusa fala da douta ignorância, né? Ou seja, a pessoa estuda, 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 né? E alcança um alto grau intelectual para perceber que, no fundo, quanto mais ela sabe, menos ela sabe do mistério. Ela tem que se calar, né? Então, meio que uma teologia apofática, teologia da negatividade, enfim. Então, assim, essa figura do intelectual apareceu na Idade Média. E o Renascimento estava meio que cansado disso, né? A gente vai ver isso com mais calma. E tanto que se pensou essa questão de dar coisas para além da filosofia, né? Ou seja, o filosófico também se diz pela literatura, também se diz pela música, também se diz pela poesia, também se diz pela retórica, né? Então, essas foram as chaves muito interessantes que eu estava lendo sobre isso. Sobre por que que, de repente, né? Há outras formas, né? Há uma preocupação com a retórica, uma preocupação com... Como eu vou dizer isso, né? A preocupação da beleza do texto, né? Então, isso aparece na Renascimento. Bom, então deixa eu colocar aqui alguns slides para frente, espera aí. Bom, então vamos de contexto histórico, né? Para a gente começar. Em 1438, houve a presença de padres gregos e textos gregos por ocasião do Conselho de Ferrara. Gente, o que que era o Conselho de Ferrara? Os turcos estavam invadindo a lei Constantinopla, né? Estavam ameaçando invadir Constantinopla. E o imperador bizantino, a gente vai ver aqui o João VIII, vou colocar aqui o João VIII, aqui, pronto. O João VIII, né? Ele vai lá para... Ali para a Europa, pedir auxílio ao Papa da parte romana para unificar as igrejas, para proteger ele do... Da invasão, né? Da ameaça dos turcos ali em Constantinopla. E aí ele vai se instalar lá em... Depois da Basileia, depois de Ferrara, enfim. Acontece se consegue. E ele vai na casa do Cosme Velho, né? Que era o patrocinador das artes. Ali no Renascimento. Ferrara era basicamente uma república, né? A questão bancária. A gente sabe que ali começou a questão de empréstimos de dinheiro. E a família Médici, quem sabe da história, sabe muito bem disso. A influência do poder dos Médici, né? E os Médici, eles patrocinavam as artes, patrocinavam as culturas, né? E aí ele vai patrocinar a Marcílio de Fittino e o Bíblia da Mirandola nessa academia florentina, né? Os textos de Platão e vão seguir os textos do Hermes, que ele se encanta com a possibilidade do Corpo Ser Médico. Mas o que a gente tem que entender, gente, é o seguinte. é que essa ida do Imperador Bizantino para Ferrara, para a Itália, para a Europa, traz padres gregos, traz textos gregos e traz essa renovação do Platão, que até então foi muito forte o Aristóteles por conta do tomismo. Então, essa renovação do platonismo, né? Na intelectualidade europeia, acontece por uma contingência histórica, a invasão dos turcos ali em Constantinopla, que depois a gente vai saber que a queda de Constantinopla vai marcar o final da Idade Média e o começo, né? Da modernidade, né? Pelo menos aí para a história. Então, o que acontece? É essa contingência histórica que vai trazer essa revivescência do Platão, né? E aí, o que acontece? Vamos aqui voltar para o contexto histórico. E aí, vamos aqui para as questões. Então, a presença de padres e textos gregos por ocasião do Conselho de Ferrara. surge a Academia Florentina, em 1401, a Academia Florentina é o Médici ali apoiando, né? O Marcelo de Fitino. Depois chega o Pico de la Mirandola lá. Eles estudavam o Platão. Comecei a traduzir o Corpo Zermético. O Pico de la Mirandola, a gente vai ver que tinha interesse mais pela Kabbala, né? E mais pela linha judaica, pela linha do mistério, do místico. O Fitino, ele fica mais no Corpo Zermético. E lá, o Pico de la Mirandola era um dos mais destacados. E o Pico de la Mirandola tinha interesse pelo Corpo Zermético, tinha interesse Kabbala, porque a gente tem que entender que essa ferrara, ela acolheu os judeus, ela acolheu os intelectuais judeus, o povo judeu, e aí os judeus trouxeram seus textos também nesse caldeirão cultural. E aí, inclusive, o grande hebraísta famoso, Yost Rochle, vai ser muito interessante para pensar a Kabbala cristã, porque ele vai colocar o Yod-He-Val, vai colocar o Shin, né? Então, Yod-He-Val-Shin-Val-He, ou seja, Yeshua. Essa coisa que ele só deve falar lá no bordo, no estalo da magia, está lá em Rochle, que é um hebraísta que conheceu o Pico de la Mirandola, que teve um contato com esse povo do Pitino e tal, aquela emia quarentena. É outra questão. E o Pico de la Mirandola, em específico, ele vai fazer uma síntese mais abrangente, porque ele vai também trazer essa coisa da Kabbala, o judaísmo, que no Pitino, que ficou meio de lado, e ele também tem influência de Aristóteles e dos filósofos islâmicos, né? Então, a Veróis, a Vicena, toda essa doutrina aristotélica está muito forte no Pico de la Mirandola, mesmo que ele tente uma renovação do Platanismo, que ele vai para um caminho de uma renovação do Platanismo. Bom, e o que acontece, gente? Antes de eu chegar aqui na revelação, vamos pensar essa tríade aqui para a gente entender o pensamento do Pico de la Mirandola. O Pico de la Mirandola ele acredita que Aristóteles é uma filosofia da natureza e é uma propedeutica ao Platão, ou seja, uma preparação para o pensamento do Platão. Gente, desculpa, eu vou usar aqui na rua, eu vou só pegar aqui na lapinha, peraí, peraí. Pronto, fechar as minhas aqui, eu não digo mais o barulho. Depois eu boto o microfone aqui, o microfone de dentro. Então, gente, o que acontece? Ou Aristóteles era percebido como uma propedeutica, uma preparação para o Platão, o Platão seria realmente a dimensão metafísica, e é interessante essa questão porque é como se dissesse assim, olha, não é que Aristóteles esteja errado, é que a filosofia aristotélica é a verdade do mundo natural, só que existem nesse mundo natural hierarquias intermediárias entre nós e o divino, e aí só vai para o Platão. Claro que esse Platão do Pico do Labirando era um Platão muito atravessado pelo neoplatonismo, o Pico do Labirando perturbou o Pitino bastante para ele traduzir Plotinho, para ele traduzir Pronto. E uma terceira fase do pensamento do Pico do Labirando, um terceiro momento, vamos dizer assim, do sistema dele, do pensamento dele, é a revelação, e a cabala cristã que seria um elemento acima do Platonismo em que sentido, né? No sentido de que a revelação ela é um saber mais originário porque tem alguma coisa a ver com a história. A gente vai ver isso em cá mais na frente. Então, sim, essa é mais ou menos um tríade, não vou dizer de graus, mas vou dizer assim de influência e também de graus talvez do sistema, do Pico do Labirando. Bom, e aí o que acontece? Deixa eu voltar aqui com as questões aqui rapidinho, peraí. Uma coisa interessante que eu queria falar para a gente entender o Pico do Labirando é o paradigma cristão. A gente veio ali do Jambro e embora ali o cristianismo não existisse, já ali no Jambro não estava tão consolidado geologicamente como o tempo do Pico do Labirando. E quando a gente fala de paradigma cristão porque há essa controvérsia. Será que o Pico do Labirando queria estudar Kabbalah, queria estudar esmetismo e dava o queixo para o Papa de que ele estava querendo converter os pagãos até cristã e aí ele era incentivado, recebia incentivo financeiro para estudar ou ele no fundo realmente estava tentando dizer que essas doutrinas todas confirmavam a verdade cristã. Então, se ele estava enrolando o Papa querendo procurar paganismo ou ele estava realmente nessa intenção de provar a verdade cristã? E aí o que acontece? Quando eu falo de paradigma cristão, quando a gente fala de paradigma cristão, a gente está falando do quê? A gente está falando da ideia de que o Logos se encarnou na história através do Cristo. O Cristo, o Jesus Cristo, ele é a decidida do Logos na matéria e, portanto, é uma certa divinização da matéria também, divinização do homem. Por isso que o humanismo vai nascer já tem as suas sementes no cristianismo. Porque é o Logos que faz homem, então, o que acontece? Então, a hierarquia é diferente agora. Não é que o ser humano é mais na rabeira do universo, mas ele é a mediação da natureza e o divino. Esse lugar de mediação, esse lugar de, vamos dizer assim, de encontro entre duas naturezas, a natureza terrena e espiritual é mais ou menos a ideia do ser humano que vai existir muito ali no humanismo, o renascimento, mas tem essa influência no cristianismo. Tem essa influência da ideia de que o seguinte, eu não posso provar a verdade cristã pela lógica. O paradoxo que é Picúlio está aí para mostrar. Deus não pode ser onisciente, onipotente, onipresente sem entrar em alta contradição. Só que o Sr. Tagostinho traz essa chave de dizer o seguinte, olha, se a história puder ser pensada como a revelação, a grande revelação divina, então ela nos conta que o cristianismo tem uma verdade sobrenatural na medida em que ele converteu o império e a história da igreja. Você pode dizer assim, ah, mas isso é a visão que o Sr. Tagostinho tinha porque ele estava localizado no tempo histórico porque ele só poderia perceber assim. Sim, claro, sim. Por isso que a gente chama isso de apologética, né? Mas quando você tem uma espécie de trabalho mais voltado para o cristiano esotérico, com o rosa cristianismo, essa chave para o Sr. Tagostinho, essa chave do cristianismo, que é uma chave de uma filosofia da história, ou melhor, de uma teologia da história, ela se torna interessante para você compreender, vamos dizer assim, a filosofia cristã. Mesmo que depois você aplique uma chave esotérica nessa filosofia cristã. Bom, e aí uma obra interessante para a gente pensar isso é a cidade dos homens, desculpa, a cidade de Deus, Santo Agostinho, onde vai ter a cidade divina, a cidade terrina, e a história é uma luta entre essas duas realidades. É engraçado, gente, que a dualidade, a gente vai pensar agora a dualidade da alma, a dualidade em todas as tradições, em todas as culturas, como é que você pense em humanismo, em humanidade subjacente a elas, essa dualidade radical do ser humano mostra que o conflito é mais ou menos a essência da realidade. Então, existe essa ideia de que o conflito está na essência do real, na essência da natureza, na essência do homem, na essência do próprio divino. Então, isso, claro, a gente vai ficar mais claro em Jacobo Emy lá na frente, essa ideia de como é que esse conflito está no próprio Deus. Mas, o que acontece? Aqui, no paradigma cristão, a história seria, vamos dizer assim, a prova da verdade do cristianismo. Acontece que o quê? Acontece que a Escolástica, ela rejeitou demais a sua herança inemorial no herbitismo, nas tradições antigas. é isso mais ou menos que o Pico de la Mirandola e o Márcio de Cristina estão tentando resgatar. Eles estão tentando pensar o cristianismo numa sua raiz dentro da sabedoria universal. Porque, para eles, isso era provar a verdade do cristianismo. Então, essa ditativa de reformar a teologia cristã em bases mais racionais é típica também do que vai ser depois a reforma protestante e é típica também de momento onde nasce o esoterismo. O esoterismo é sempre uma reforma. Tentar pensar em bases mais racionais, mais filosóficas, certos dogmas religiosos que acabam se tornando absolvente em determinado momento. Bom, e aí, vamos aqui para a questão filosófica do Pico de la Mirandola. Ora, a questão do Pico de la Mirandola em termos filosóficos, vou falar em termos filosóficos, tá? É um problema que vai, assim, permear a tradição islâmica, pensando no Aristóteles também, ou seja, como é que o Aristóteles e o Corão se casam, a tradição tomista quer pensar como, né? A filosofia estotélica e o cristianismo se casam, é o Filon de Alexandria também que vai pensar como é que a verdade judaica e os lobos gregos estão se referindo no fim da mesma coisa, que é o quê? Que é o problema entre a filosofia e a religião, ou seja, filosofia e religião, ou seja, o lado da fé e o lado da razão. Eles estão condenados a viverem, caminharem por rins paralelas ou eles podem encontrar uma convergência, uma concórdia, né? Um elemento com. Então aqui eu coloquei nesse ciclo, né? A teologia de um lado, né? Trazendo o quê? A revelação, a ideia de... Eu vou falar um pouco de o que é revelação, quando eu falo em revelação, gente. Quando eu falo em revelação, eu escrevo até um texto aqui, curtinho, né? Uma fala curtinha sobre isso, que é assim, o que é revelação, né? A revelação é uma espécie de saber mistérico, né? E o saber mistérico, ele é mistérico porque ele mesmo se revela aos corações e mentes que a ele se doam. Então a revelação é um tipo da experiência religiosa que ela surge espontaneamente, mas para aquele que já está dobrado em direção a ela, convertido, a conversão do coração, né? A questão da fé. Ela requer uma certa disposição de espírito. Essa disposição, a disposição de espírito, a gente chama de fé. Então a revelação, ela é o quê? O Schelling, né? Que é um filósofo que eu estudo, ele vai, na fase tardia dele, vai falar, ele vai continuar a filosofia da revelação. E ele diz, olha, se a história se a história é a sucessão da dinâmica da consciência humana, do desenvolvimento do espírito, então a história é ela mesma a revelação do espírito. Então, ou seja, a história tem a chave do espírito. E ela se dá espontaneamente, ela ocorre, ela vem ao encontro. Não é uma coisa que você está no controle de ter o poder de chamá-la. Vem de cima para baixo. Então, a revelação é assim, ela se dá, ela acontece. depois é que a gente pensa sobre ela. O exercício de refletir é já no interior da semântica que ela mesma aponta. Isso é a ideia de revelação. E aí o que acontece? As religiões que trabalham muito a ideia de revelação são a religião judaica, a religião islâmica e a religião cristã, obviamente. E aí, como conciliar essa revelação que também é uma chave do espírito humano com a praça pública, com o pensar racional que é a filosofia, que é a razão, que é a herança grega. A filosofia é iminentemente uma herança grega. Por que é uma herança grega? Porque é a tentativa de pensar universalmente o processo. Ou seja, não pensar o que aquela cultura diz, mas o universal. Aquilo que vale para todas as culturas. Aquilo que vale para todos os povos. Aquelas estruturas universais. Os gregos, eles entenderam o perímetro do pensamento. Por isso que o Ptolomeu, lá na astrologia, ao invés de tentar pensar uma astrologia baseada na localidade que você está, no caso, a astrologia zodiacal, que se baseava nas estrelas, de fato, ele pensa, não, vou tentar pensar as variações da luz a partir do equinócio e do sortisse. Porque isso é, de certa forma, universal. Pelo menos para quem está no Norte, é universal. E isso é o espírito grego, ou seja, de procurar, ao longo das culturas e religiões, aquilo que é universal todas elas. O Platão dizia muito isso, ou seja, a filosofia é pensar aquilo que vai além da cultura, que vai além do nomos local, o nomos universal. Isso é o espírito grego. Então, como conciliar a teologia e a filosofia? Ora, a região comum entre elas vai ser aquilo que eles vão chamar de sofia perente. Ou seja, a sabedoria imemorial, a sabedoria eterna. É um terreno híbrido entre teologia e filosofia. E eu queria fazer um parêntese aqui. Porque, assim, é... esse terreno comum, esse lugar que filosofia e religião confegem, isso... É uma coisa que eu percebi, posso estar errado, tá, gente? Mas o que eu percebi é o seguinte, isso no pico da lamirândula é uma coisa que vai surpreender muito eles ali no Renascimento, porque para eles vai ser sinal, vamos dizer assim, de uma sabedoria imemorial de uma teologia primeira, que está atrás das religiões. e aí, portanto, o cristianismo seria a culminância desse processo. Só que lá no idealismo alemão, lá no romantismo alemão, lá na frente, lá depois do início, isso não vai surpreender muito porque é claro que religião e filosofia são chaves, são dinâmicas do espírito. Ou seja, não deve surpreender a gente que certifiquei da filosofia e da religião tenham paralelos tão evidentes, tão fortes, porque elas são chaves do espírito. Ou seja, quando eu falo chave do espírito, gente, eu não estou falando chave da aula, não estou falando chave da minha e da sua aula. Claro que a minha e a sua aula terão essa chave espiritual porque o espírito é um só. A ideia de espírito é comum, por exemplo, aquilo que constrói a cultura, a religião, a arte, a ciência. Ou seja, o próprio drama humano, a chave do drama humano é o espírito. É um espírito com essa dinâmica que nasce na natureza e retorna a si mesmo para o divino. Isso é o espírito, nesse sentido, essa marcha da consciência, vamos dizer assim. E aí o que acontece? A grande questão que eu vi da Miranda é essa, é constatar que entre judeus, islâmicos e cristãos, gregos, existe uma convergência, existem paralelos que apontam para uma sabedoria memorial, que pode trazer um novo princípio, um novo princípio para a sociedade, ou seja, uma nova base comum onde a sociedade poderá discutir, ou seja, onde por diversos caminhos se chega a um centro comum, a um denominador universal, quase que uma esfera pública, se a gente pensasse em termos políticos, uma esfera pública. Então, essa era mais ou menos a ideia dele, porque no tomismo, ele não rechaça o tomismo, na escolástica medieval, mas ele vê muito o argumento da autoridade, e o renascimento é basicamente essa coisa de não olhar muito pela autoridade, mas olhar na chave da natureza, do libermíndice, ou seja, a Bíblia agora é a própria natureza, é a própria revelação, é a magia, é a filosofia da natureza, as obras de Deus, a grande Bíblia é a natureza aqui no renascimento, né? Bom, e aí o que que acontece? Vamos passar aqui a questão da magia, né? No pico da lamirândula, vai existir essa de Contambique, a gente vai ver com mais calma depois, entre a magia natural e a magia demoníaca. Olha, para a gente testar a antologia da magia, sabe isso aqui, gente? A gente vai aprofundar mais nas próximas, tá? Só jogando aqui para a gente ver um pouco da lamirândula, das temáticas dele. A magia natural, ela é divina, por quê? Porque ela desvela a grandeza de Deus. Ou seja, Deus é bom, a natureza é boa, Tanto que Deus se reflete nas suas obras, então, uma magia, né? Que esteja nesse vínculo intelectual da ordem do mundo é uma magia natural, portanto, é uma magia divina. Lembrando que ele queria dizer que o cristianismo não precisava rechaçar a magia natural, né? que o cristianismo faz mais sentido no horizonte da magia natural. Mas a igreja não compartilhou bem com isso, né? A gente sabe que na história ele foi tentar aprofundar as 900 teses, que a gente vai, na próxima aula, a gente vai falar, que vai ser aprofundado na obra das 900 teses, na Orate, né? A igreja meio que rechaçou, enfim, deu uma obra pra ele essa ideia de aproximar o cristianismo da magia. A galera não entendeu direito essa questão. E a magia demoníaca, que ele define como consulta aos espíritos, ao daimo, né? Como assim essa magia demoníaca? Porque, na verdade, pelo que eu entendi até então, ele está dizendo o seguinte, existe uma magia que é mera curiosidade em saber da vida alheia, mero mexerico, né? Ou seja, mera uso das forças ocultas para questões egoístas. É como se tentasse subverter a hierarquia natural das coisas, né? Tentasse, vamos dizer assim, xicar, saber da vida alheia, saber do futuro, sortilégio, né? Essas coisas assim. Então, ele via essa magia como uma magia demoníaca, aquela que deveria ser realmente condenado de um ponto de vista cristão, né? E eu coloquei aqui o mediunismo como um mero trânsito artificialmente provocado, né? Pois é, essa é uma questão que a gente vai discutir depois, a questão de o que seria a Cláudia Salomão, que é a Idade Média, né? Que seria dos daimo, da Goetia, e essa coisa toda. Então, assim, o que ele está querendo dizer, né? Eu coloquei mediunismo aqui, mas aqui é uma chave que eu coloquei, gente, tá? Ele não fala mediunismo do Labyrinth. Eu coloquei aqui no sentido de provocar um transe artificialmente, né? Para ter poderes, né? Para ter poderes, para subterter os daicos, subterter os espíritos, as suas coisas, né? Diferente, por exemplo, de todo um transe mais provocado pelos homens de Deus, né? Pelas chaves espirituais, enfim, né? Por essa coisa toda mais organizada dentro de um ritual. Para eles, isso seria mais organizado. Seria divino porque ele estaria dentro da semântica, né? Bom, aqui é um pouco do gemista do Pletão, né? Que eu vou trazer a mostrar sobre ele rapidinho, do Marcílio Fittino, mas eu queria falar um pouquinho aqui sobre... Não, falar logo sobre o gemista do Pletão. Lá na Academia Florentina, eles foram muito influenciados, impactados, né? O código do Médio, principalmente, e o Marcílio Fittino também, por esse senhor chamado gemista do Pletão, que está na base do Renascimento. E, assim, ele era cristão, mas parece que era meio incubado, assim, uma coisa incubada do cristianismo, né? Ele era mais pagão do que cristão, depois da morte, ele descobriu que ele era bem cristão, que era um copo em relação à cristão. E ele foi um filósofo erudito grego, né? O Platão, né? E ele participou do Cid Ferraro, e ele propõe algumas coisas muito interessantes. Ele propõe, por exemplo, de que o estudo do Platão é um estudo superiódico do Aristóteles, então ele vai defender o Platão diante do Aristóteles, e ele vai tentar propor uma restauração do politeísmo grego, na qual ele, o politeísmo grego, ele não necessariamente se oporia ao cristianismo, mas a gente poderia abarcá-lo, com a continuação da filosofia grego. É mais ou menos isso que ele vai tentar defender. E, enfim, eu não sou muito especialista no Platão, que a gente já deu a verdade para perceber, né? Eu não li bastante ele. E aí, o que acontece? Ele vai escrever uma obra chamada De Diferentes, para assinalar essa diferença entre o Platão e o Aristóteles, né? E do quanto o Platão tem coisas mais interessantes para uma renovação do cristianismo do que o Aristóteles. Bom, eu não vou mostrar esse texto aqui não, porque eu ia entender demais exatamente. Tem também a influência do Marcelo de Fittino, que vai organizar a Academia Quarentena depois do Pico, o trabalhador que chega lá. E o Marcelo de Fittino, ele coloca mais no Corpo Hermético, como eu já falei, né? Na questão da... Inclusive, ele interrompe a tradução do Platão para traduzir o Corpo Hermético. Eu já vi alguns autores dizerem que isso mostra o quanto o Renascimento já está meio que saturado da filosofia pura, tenta procurar na filosofia mística, né? Um cansaço, uma câimbra da razão. Bom, e para mais ou menos encerrar um pouco para ouvir vocês, é o seguinte, um pouco das obras do Pico Lamirano, né? Ele escreve o Epitápolis, que é uma interpretação do Gênes, né? Daqueles sete dias da criação, ele vai tentar trazer uma visão mais esotérica daqui dali, daquele processo, uma visão mais universal, de como as tradições também falam desses sete dias, né? de Ente Uno, que é a discussão do Platão e do Aristóteles, né? Ou seja, como entender essa questão da filosofia do Aristóteles e do Platão, em que ponto elas convergem, como pode encontrar a concordância entre ambas. A divindade humana, orátil, que é engraçado porque essa orátil, ela vai ser escrita como uma espécie de preparação para as conclusões filosóficas, capalistas e teológicas, que é 900 teses. Então ele vai escrever uma obra que é 900 teses, que eram para ser discutidas, ele não estava impondo isso, era para ser discutidas, ele até pagava as estadias de quem viesse lá discutir com ele, e ele esperava, ingenuamente, que a igreja discutia essas teses, passou pelo crime de alguns clérigos e aí teve algumas passagens que foram condenadas por heresia e ele começou a sofrer muito depois disso, né? Depois dessa, dessa confusão de tentar reformar a igreja católica. Acho que ele tinha uma certa ingenuidade que acho que todo filósofo tem. Depois da apologia, que ele vai ser perseguindo pela igreja, ele vai escrever a apologia em defesa dele, né? De que, na verdade, o que ele estava querendo dizer é que o lugar do homem na criação, ou seja, de que a prova que Deus existe é o homem, é a humanidade, né? Ou seja, o homem, esse que é interessante, né? O homem é que o homem é o centro da criação nesse sentido, o centro é Deus ainda, continua sendo o Deus divino, mas esse mundo não faria sentido se não tivesse o homem para contemplar esse universo, né? A condição humana. Até como se o ser humano fosse um ponto necessário para que tudo fizesse sentido. Ou seja, tanta beleza do universo sem haver um ser que possa contemplar essa beleza, e ainda vem um paralelo com a teoria do design inteligente, né? Ou seja, todo esse universo, ele existe de algum modo para que nós estejamos aqui a contemplá-lo, isso não faria nenhum sentido, e aí nós poderíamos dizer que não assustar alguém em nada, é o que o Pino da Milhão está querendo dizer o seguinte, há algum sentido no mundo porque nós estamos aqui, o ser humano está aqui. Então, a existência do ser humano é a coisa mais louca que pode estar acontecendo e a gente esquece isso, né? Ou seja, a gente esquece o quanto é bizarro, o quanto é louco, a gente está aqui conversando, a gente, né? Esse universo que hoje a gente sabe que é gás, poeira, né? Que é explosão, inóspito para a vida, existem seres que estão aqui conversando sobre esse universo, então, mais ou menos isso, né? Para o pico, pela mirândula, é hora de explicar a natureza a partir do homem, ou seja, o homem como síntese da natureza, como um microcosmo, então, o homem não é que ele é o centro, ele é a chave de compreensão do processo, né? Então, é claro que isso tem influência do cristianismo, tem influência de várias coisas, do humanismo, do petrachim, etc. Mas é diferente do lugar do chambre, né? Enquanto lá no chambre o ser humano estava numa situação da borda da existência, né? Ou seja, eu penso como os anéis, né? Então, assim, o Uno, né? E os anéis, se bem que eles gostam de pensar como o chafariz, né? O Plotino tem a metáfora do chafariz. O ser humano está na ralé daquele chafariz, então, ele está ali na matéria, na potência, ele sofre porque a condição que ele está é uma condição muito pouco privilegiada, e, portanto, ele precisa da magia, ele precisa dos deuses, ele precisa ter uma vida piedosa, etc. No pivre do labirângulo é diferente. No pivre do labirângulo, o ser humano está no encontro entre a natureza e o divino. O ser humano é a mente e ação. O ser humano é o lugar onde o natural encontra o divino, ou seja, onde a natureza experimenta Deus. Então, o elo, a cópula, o casamento, o ser humano é o casamento entre a terra e o céu. E a gente vê um mago, um mago, o mediador entre a natureza e Deus. O tarot tem muito essa simbologia da natureza e do divino nas suas lâmpadas, nos arcanos maiores. Mas é um chá comum falar aqui para não dizer muito. Mas é diferente esse lugar do homem. E essa magia, esse esplendor, a magia do Pico da Mirândola, uma coisa bem interessante, a magia do Pico da Mirândola existe, e eu queria falar isso, ela existe porque o locus, que é palavra, que é linguagem, é algo intrínseco da natureza. Aquela intrínseco que a gente tem, que o novário vai ter lá na frente, que magia é linguagem, é a linguagem do mundo, é uma linguagem que está no mundo, isso está no Pico da Mirândola. Só que no Pico da Mirândola, ele vai ser o seguinte, olha, lá no Corpo Sermético se falava de um locus, lá no cristianismo se fala de um locus, no princípio era o locus, o locus era Deus, o locus estava com Deus, que é João. e no judaísmo também está esse locus, no islamismo também está esse locus. Então, o ponto de convergência entre o hermetismo e a Kabbalah, por exemplo, seria esse poder dessa linguagem divina, dessa língua primitiva, dessa linguagem do mundo, o mundo é uma linguagem e uma linguagem orquestrada esteticamente. Então, existe também a chave estética do pensamento que o Pico da Mirândola estava lendo, que é interessante o artigo estava lendo, essa ideia de que é uma sinfonia divina, é uma orquestra divina. A gente sabe que a música é intrinsecamente linguagem, não toca a música de qualquer jeito, você tem que ter como as palavras, não é qualquer conjunto de letras que formam as palavras, tem que ser conjunto de letras específicas, tem que ter uma semântica, tem que ter uma sintaca específica para formar um texto. Então, a linguagem meio que imita uma coisa meio estética. E aí, o que acontece? o Pico da Mirândola vai pensar essa questão da magia como esse logos que está na natureza. E assim, e no final da vida do da Mirândola, e é bom que essas obras aqui eu estou, certa forma, falando um pouco da vida dele. No final da vida dele, do da Mirândola, aqui já erra para o final da vida dele, que ele morre nos 30 anos, morre muito novo, ele começa a conhecer o Sabanarola, não vou colocar quem é mais do Sabanarola, mas ele começa a conhecer um monge lá, iconoclasta, que criticava a igreja católica, e depois os protestantes vão até se inspirar um pouco na revolta do Sabanarola, e ele começa a ter uma espécie de conversão mais cristã, e começa a querer, e é um ponto polêmico do pensamento dele, ele começa a querer falar mal da astrologia, que antes era uma das provas da licença de Deus. Ou seja, a astrologia para a Mirândola é essa magia do mundo e mostra que existe o desígnio divino do mundo, só que quando ele conhece o Sabanarola, que era mais automático, ele começou a pensar assim, a questão do livre-arbítrio começou a pesar mais. Como a astrologia, na época do Vida da Mirândola, era bem a ideia de destino, muito forte, isso contrasta com a ideia do livre-arbítrio, e a divindade humana é justamente fundada nesse livre-arbítrio, nessa capacidade de escolher para onde ele vai, do livre-arbítrio. Então, a astrologia e o livre-arbítrio sempre foram complicadas. Quando ele começou a atender mais com a conversão do livre-arbítrio, na ideia do livre-arbítrio, ele começou a dizer que a astrologia não é bem isso, começou a falar mal da astrologia, começou a cair em um certo dogmatismo, aí os autores se dividem para explicar por que ele fez isso, se era porque ele estava arrependido, tentando se conciliar com a rede católica, que já estava meio assim com a astrologia também, ou se era, na verdade, ele realmente a conversão dele, e o processo de conversão, e uma mirada do pragmático, do pensamento dele, e a galera se divide de como é que ele explica isso, e como é que essa crítica final da astrologia retroage sobre o pensamento dele, ela escurece o pensamento dele, se diz o seguinte, tá, então o que você falou não valia, o que vale agora? E essa última obra que eu não vi falar muito sobre ela, não falei muito porque eu não parei para olhar, mas é uma obra final, talvez posta, não tenho certeza, mas ela talvez seja posta. Bom, e aí eu peguei aqui uma frase que eu achei interessante, a frase das conclusões pesquisa assim, não há ciência que nos assegure mais sobre a divindade de Cristo do que a magia e a cabala, né, olha a intenção do pico da labyrinth, e aí, gente, isso é uma frase que dá para a gente pensar assim, até umas horas, né, e aí, gente, para a gente poder encerrar aqui com essa primeira parte, eu queria ver se eu leio aqui o texto que eu fiz, não, 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 esse que eu já falei, já conseguiu. Então, é basicamente isso, e assim, é muita coisa, obviamente, de entender um pouco do pico da labyrinth, da questão da filosofia da religião, da questão da dignidade humana, do homem no centro, do humanismo, e assim, essa é a tese lá, do Doutorado, que eu estou lendo, a gente está lendo, a gente vai ler, sei que é uma foto que eu estou lendo, e é da Caso Oretti, né, e assim, próxima aula, já, próximo ponto nosso, eu vou aprofundar lá o que seria o capítulo 3 dessa tese, e vou buscar outras referências também, que a gente vai entrar na obra das conclusões no Gentai, que são os 900 teses, né, então a gente vai entrar mais com calma mesmo em quais são os argumentos, né, específicos do pico da mirândola para fundamentar essa concórdia entre as tradições, né, essa Sofia Perentes, essa Sofia que vai renovar o cristianismo, né, a teologia cristã, né, que precisava dessa renovação, para entender o pico da mirândola, né, então o pico da mirândola é o pai da cabala cristã, é o pai da cabala hermética, é, eu, a minha vida também, é um dos grandes pensadores, para a gente pensar o que vai ser o rosa-crifianismo depois, imprecedível, né, passar pelo pico da mirândola, e assim, é um clóssipo que a gente ainda vai ter muito que se debruçar sobre ele, muita coisa para falar ainda sobre ele, e aqui eu dei só, mesmo assim, uma introdução, ainda talvez um pouco aleatória, mas que foi, de alguma maneira, deu para ver as temáticas que ele vai se aprofundar, né, bom, basicamente é isso, deixa eu ver aqui que horas são, falta 10 minutos, eu vou parar a gravação da apresentação, e seguindo a gente vai com as perguntas, tá bom, eu coloco um link, agora vai dar 10 minutos lá, eu vou colocar um link novo no grupo, aí é o link das perguntas, tá bom, então, é o link, eu vou enviar lá no grupo, tá, só um minutinho, galera, eu vou mandar outro link lá no grupo, que é o que você dá as perguntas, viu, para aqui gravar. e aí, Obrigado.